Falamos agora da economia. O INE publicou o seu Censo Empresarial 2017-2018. Das empresas ativas, a maioria são empresas sem contabilidade organizada, cerca de 67%, embora sejam as que menos trabalhadores empregam. No momento, Cabo Verde tem mais de 11 mil empresas, um acréscimo de quase 10% nos últimos seis anos. O comércio, alojamento, restauração e indústria transformadora concentra o maior número de empresas ativas no país. Das 9.985 empresas ativas em 2017, 73,8% são microempresas, 10,2% pequenas empresas, 13,2% média empresas e somente 2,7% são grandes empresas. Em 2018, existiam em Cabo Verde 11.061 empresas, representando um acréscimo de 9,5% face a 2013. O relatório apresentado nesta terça-feira revela que as empresas e estabelecimentos no país empregaram 63.286 pessoas, destes 58,6% são homens e 41,4% mulheres. Registou-se um acréscimo de 23,1% do número de pessoas ao serviço comparativamente ao ano 2012. As Ilhas do Sal e da Boa Vista foram onde registraram maior aumento do número de pessoas ao serviço. No sentido inverso, aparece a Ilha do Maio. O volume de negócios gerado foi superior a 290 milhões de contos, representando um acréscimo de 15,7% face a 2012. Nota-se que a Ilha do Sal foi a ilha onde registrou o maior crescimento do volume de negócios, com um acréscimo de 47,5% relativamente ao ano 2012. As empresas sem contabilidade organizada representam cerca de 67% das empresas ativas no país. As empresas com contabilidade organizada empregaram cerca de 75% do total do número de pessoas ao serviço em 2017. Boa Vista, Sal, São Vicente e Santiago foram as ilhas onde registraram um incremento das empresas ativas. Por outro lado, nas Ilhas do Maio, Brava, São Nicolau, Santo Antão e Fogo, as empresas ativas diminuíram face a 2012. Quanto à remuneração, a faturação média por trabalhador foi maior na Ilha de São Vicente, cerca de 5.893 contos e menor na Ilha Brava, com 1.215 contos. A faturação média por empresas foi maior na Ilha do Sal, com valores superiores a 49.000 contos e menor na Ilha Brava, com 2.874 contos. Quanto ao género, com exceção da Ilha de São Nicolau, em todas as outras ilhas, o número de pessoas do sexo masculino empregado é superior ao do sexo feminino. O número de pessoas do sexo masculino empregado é superior ao do sexo masculino.